Bem-vindos ao hotel mais plumoso da praia! É mais tudo pra você curtir suas férias! Noites de plumas! Digo, de filmes. Passeios voadores! O pôr do sol mais plumífero! Focas deliciosos de banana, kiwi e semente jalpiste! E o mais importante, nossa equipe é muito pássaro fissional! O Resort Zumac! Novos episódios, de segunda a sexta, no Discovery Kids e também no Discovery Plus! Tchau, tchau!